Quem é esse menino que vive correndo e ninguém faz parar? Quem é esse menino que vive correndo e ninguém faz parar? Ele é filho dos frutos da terra, dos raios do sol e das ondas do mar. Ele é filho dos frutos da terra, dos raios do sol e das ondas do mar. Quem é esse menino que vive correndo e ninguém faz parar? Quem é esse menino que vive correndo e ninguém faz parar? Ele é filho dos frutos da terra, dos raios do sol e das ondas do mar. Ele é filho dos frutos da terra, dos raios do sol e das ondas do mar. Quem é esse menino e de onde ele vem? Quem é esse menino e pra onde ele vai? Ele veio do norte, vai para o oeste, veio do leste e vai para o sul. Ele veio no vento e ninguém pode achar, ele vai com o tempo. Ele veio do mar. Quem é esse menino que vive correndo e ninguém faz parar? Quem é esse menino que vive correndo e ninguém faz parar? Ele é filho dos frutos da terra, dos raios do sol e das ondas do mar. Ele é filho dos frutos da terra, dos raios do sol e das ondas do mar. Quem é esse menino e de onde ele vem? Quem é esse menino e pra onde ele vai? Ele veio do norte, vai para o oeste, veio do leste e vai para o sul. Ele veio no vento e ninguém pode achar, ele vai com o tempo. Ele veio do mar. Ele veio do mar. Ele veio do mar. Ele veio do mar. Ele veio do mar.